Música Livro sobre direito do seguro é lançado no Superior Tribunal de Justiça. Um dos organizadores é o ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Com quase mil páginas, a obra Direito do Seguro reúne todas as palestras do 2º Congresso Internacional de Direito do Seguro e do 8º Fórum de Direito do Seguro José Solero Filho, ambos realizados em novembro de 2021 de forma híbrida, presencialmente no STJ e pela internet, com painelistas de vários países. O evento contou com a participação de especialistas que discutiram temas como a regulação do sinistro, seguro-saúde, seguro de grandes riscos e contrato de seguro. Para o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, um dos organizadores da obra, o evento, que durou quatro dias, rendeu frutos importantes. Nós solicitamos que cada palestrante encaminhasse um paper a respeito da sua manifestação. E com o tempo, então, acabamos reunindo todo esse material para ser disponibilizado a quem não pôde assistir na época aquele evento. E uma das ideias também é que nós possamos ter aqui no Brasil o nosso próprio Código Brasileiro de Direito do Seguro, que é um sonho de longa data com alguns projetos em tramitação no Congresso Nacional. Segundo a advogada e organizadora da obra, Inaê Oliveira, o livro traz temas atuais que preocupam o cotidiano do segurado. O livro tem um grande diferencial. Ele vem com o QR Codes que levam o leitor diretamente para as palestras. Sua proteção no âmbito do Brasil está contida no artigo 796 da Carta Magna. Outro organizador da coletânea, o advogado Ernesto Cirunic, explica que livros como esse que debatem o tema são importantes, porque ainda não existe no Brasil uma lei de contrato de seguro, apenas um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional. Eu acredito que é um ambiente favorável para que o Brasil tenha finalmente a sua primeira lei especial de contrato de seguro, que entre os seus méritos, tal de reunir a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, sumulado ou não, mas a dominante do Superior Tribunal de Justiça, e transformado isso em regras, para que a conquista democrática dentro do tribunal seja uma conquista da sociedade como um todo, na própria lei, sem a necessidade de se recorrer ao judiciário. Vários ministros do STJ, incluindo a presidente da corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura, estiveram presentes no evento. O vice-reitor da Universidade de Coimbra, João Nuno Calvão, que também ajudou na organização do livro, fez questão de participar do lançamento de forma virtual, diretamente de Portugal. É, pois, como honra imensa que estou aqui hoje, agradecendo a todas as entidades envolvidas, na pessoa do Ernesto de Silme, que faças dessa mais um passo apenas da longa e brilhante caminhada que está estrelhada no âmbito do direito do seguro, em prol de todas as nações no mundo, e, portanto, Coimbra estará seguramente, e aqui fica lançado o reto, aberta e dará todo o apoio a iniciativas que se sigam envolvendo o IBDS, o STJ, a Escola de Magistrados e outras entidades que vossas assistências entendam relevantes.